Neste vídeo, você verá as imagens das fortes chuvas que atingiram o estado da Bahia, que trouxeram vários transtornos e prejuízos à população. Seja bem-vindo ao canal Clima Extremo. Por causa da forte chuva, uma casa desabou e ruas ficaram alagadas em Ribeira do Pombal. A meteorologia explica que a alta do volume de chuva no estado tem relação com o fenômeno Laninha. Os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia, INET, explicaram que o grande volume de chuvas tem atingido toda a região nordeste. Por conta do fenômeno Laninha, o fenômeno provoca aumento nas precipitações, enquanto mantém as temperaturas elevadas. Dentre os estados do nordeste, a Bahia é um dos mais atingidos por essas mudanças climáticas. Fique agora com as imagens dos alagamentos que ocorreram em várias regiões da Bahia. Então, fica ligado, pra não perder as cenas impressionantes. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, e ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos. O que você acha que está acontecendo com o clima? Você acha que esses eventos têm aumentado? Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. O que você acha que está acontecendo com o clima? O que você acha que está acontecendo com o clima? O que você acha que está acontecendo com o clima? A Bahia está em estado de alerta. A água já está chegando no Homem Aqui, a energia já está pegando pela água. Oéger vai se incentivar na água. A energia está com as energias, e alerta para os moradores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estas foram as imagens das chuvas que atingiram o estado da Bahia. Não esqueça de deixar sua opinião. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.